Maracanã com mais de 65 mil pessoas e renda superior a 400 mil reais, recorde no torneio. Festa na arquibancada, no campo, jogo nervoso, Flamengo, melhor quase o tempo todo. Mas com um empate, o Botafogo agora pode até perder por um gol da diferença para o Corinthians no sábado, que ainda assim se classifica para as semifinais do Rio-São Paulo. Flamengo e Botafogo batem o recorde de público do torneio Rio-São Paulo. Quase 65 mil pessoas no Maracanã. E a galera delira com a entrada de um time que só vai a campo desfilar. Quando a bola rola, o Flamengo é melhor. Romário cria as melhores chances. Aos 24 minutos, ele repete o drible elástico do jogo contra o Corinthians. E chuta, mas a bola passa raspando. Depois, com um leve toque, encobre o goleiro Wagner. Bandocque salva em cima da linha. No segundo tempo, com a adjuvante de Romário, vira a estrela. Depois do cruzamento de Pimentel, Leandro abre o placar. O gol entusiasma a torcida e o time. Bebeto, muito marcado, recebe a ajuda do jovem Felipe. O Felipe recebe a ajuda de Pimentel para empatar o jogo a 5 minutos do fim. E por pouco, Leandro não estraga a festa. O resultado só agradou a torcida do Botafogo. O time alvinegro agora precisa de apenas um empate contra o Corinthians para ficar com a vaga nas semifinais do torneio Rio-São Paulo. E até uma derrota por um gol de diferença também serve. Eu acho que vantagem você só adquire se você faz as coisas bem. Então temos que jogar bem contra o Corinthians para chegarmos a uma classificação.